E aí a gente já vai estar orando para vocês. Sauda a Mãe da Igreja, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A minha mãe falando. Vai dar o testemunho. Eu já querendo fugir, o Fabiano vai, fala. Começa pela Rua do Pastor. Eu vou estar lendo aqui em 1 Coríntios 2, 2, 9. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aquele que o ama. Amém? Vou falar bem rápido. Eu estava desempregada, já tinha mais ou menos 6 meses, eu acredito. E eu estava orando e pedindo ao Senhor uma porta que não me atrapalhasse a mim aos frutos. Que seja de segunda a sexta, que fosse até no máximo 6 horas. E que não me atrapalhasse de mim aos frutos. Deus abriu a porta para o jeito que eu pedi. E quando acontece ainda de fazer extra, ainda dá tempo de vir para os frutos. E isso é o mais importante. E quem me conhece sabe, né? Que desde mais ou menos os meus 15, 16 anos, por aí, eu sempre tive vontade de ter o meu carro, minha moto. E sempre orando ao Senhor, pedindo isso a Ele, né? Aí, quando eu completei 18 anos, aconteceu umas coisas, não consegui tirar minha habilitação. E quando eu fui tirar a habilitação, foi no ano da pandemia. Então, atrasou tudo. Foi mais ou menos um ano para eu conseguir tirar a habilitação. E tem mais ou menos uns 5 meses que eu tirei a habilitação. E eu orando ao Senhor, Deus já havia usado pessoas para falar comigo, que estava vendo eu com automóvel, que estava vendo eu com moto. E eu crendo, né? Porque o bispo, né? Ele profetizou para a igreja o ano da retomada em dobro. E eu tomei posse disso. Eu tomei posse do ano da retomada em dobro. E tem mais ou menos uns 5 meses que eu tirei a habilitação. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou com a minha moto. Para o ano 2022, tudo para a honra. E glória do Senhor Jesus Cristo. Não é nada para mim, irmãos. É tudo para Ele. Porque é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Como a irmã Vitória falou, o bispo profetizou sobre o ano de retomada. Agora em abril, fazem dois anos que eu voltei para a casa do Senhor. E durante esses dois anos, grandes coisas o Senhor tem feito. Se eu fosse contar todas as coisas para os irmãos, eu acho que nós estenderíamos a noite aqui. Uma é a minha família na casa do Senhor. Hoje, minha só e minha sogra. Hoje eu já tenho minha filha, meu gênio, meu filho que aceitou Jesus aqui há pouco tempo, minha nora. E eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ainda que eu não mereça, a misericórdia e a graça dEle tem alcançado a minha vida e da minha família. Eu tirei minha habilitação em 2009. E eu sempre, eu tirei em meio uma situação muito difícil da minha vida ali. Eu não conseguia dirigir. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, eu preciso. É algo que, se eu for dirigindo para trabalhar, eu pego dois ônibus para ir, dois para voltar. E se for de carro, eu levo 15 minutos e gasto o percurso de ônibus de mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e dez. E em março, em janeiro, eu consegui comprar meu carro para honra e a glória do Senhor. Eu coloquei toda a documentação. Falta só a transferência, mas o carro já está em dia. Agora, em maio, eu já finalizo, já passo para o meu nome. E hoje, no dia de hoje, eu fui com o meu sobrinho. Ele falou, tia, você precisa dirigir e você precisa de alguém para estar com você. E hoje eu fui com ele. Nós andamos bastante. E antes de ir, eu orei. Eu falei, Senhor, tira esse medo. Porque eu preciso. E eu sei que eu posso não ser capaz. Mas o Senhor é. O Senhor que nos capacita. E hoje, irmãos, para honrar a glória do Senhor, eu já me soltei, dirigi mais. Ele falou, você sabe, o que te prende um pouco é o medo. Mas eu glorifico a Deus. E eu falo novamente, não porque eu mereça, mas pela misericórdia dEle. Não sirva ao Senhor pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. Eu falei, até estava ontem ouvindo uma pregação e as pessoas, às vezes, até nós cristãos, perguntamos assim, nosso Senhor, mas o ímpio consegue e eu não consigo. E naquela pregação, ele ministrava e ele falava assim, o sol, ele é para o ímpio e ele é para o justo. Mas a salvação, a nossa salvação, é aqueles que estão servindo ao Senhor, que estão buscando ao Senhor. Essa é a diferença. E eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida. E as palmas louvam ao Senhor. Eu vejo os irmãos subindo no altar, chegando lá. Eu cheguei aqui e eu estava com a empresa quebrada, estava tudo aquilo, tudo arrebentado, mas Deus deu e eles falam, eu sou o ar. Vocês sabem o que eu estou falando. Só que eu fico lá e falo, e Jesus não faz na Debrás, não faz na Aquarela, não faz nas outras igrejas, não só faz lá. Ele faz, o problema é que os irmãos ficam tímidos para contar a bênção. Às vezes os irmãos têm que colocar a bênção lá na esquina, lá no meio da rua. Ela fala, não, irmão, foi Jesus que te deu, você tem que mostrar que Jesus te deu. As suas lágrimas ninguém precisa ver. Mas as tuas vitórias vão ter que olhar e falar, verdadeiramente Deus é na vida dela. Verdadeiramente Deus é na vida dela. Tem mais uma pessoa aqui que até levantou a mão, mas ela gastou a mão. Jesus, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Saber é uma bênção, né? Coloca para ministrar a oferta. Eu queria que os irmãos estivessem abrindo a sua Bíblia em Malaquias 3, 8. Malaquias 3, 8 que diz assim. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam um dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as que me importam dos céus e derramar sobre tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Eu estava meio ansiosa para poder contar. O Fabiano me enquadrou hoje e falou que era para me contar. No começo do ano, eu tirei minha carta em 2019, tem um tempinho. E desde então, eu sempre tive vontade de comprar meu carrinho. Eu falei, nossa, Deus queria tanto para ir a gente de carro, para não ter que ficar atravessando a passarela, tudo certinho. Quando precisar comprar minhas coisas, para poder ir de carro e tudo. E para mim, parecia um sonho impossível. Eu achava que eu nunca ia conseguir, nunca. Porque cada dia, a cada dia que passava, cada mês que passava, os anos se passavam. E eu achava que era impossível, né? E acho que foi ano passado que Deus usou uma pessoa e falou para mim, Ruth, eu te vejo com carro vermelho. Ah, eu também posso falar em amém, né? E aí, quando foi no começo do ano, vou fazer das minhas palavras, igual as das meninas falaram. Eu também posso do que o nosso bispo falou, que esse ano seria retomado em dobro. E aí, quando foi no começo do ano, eu já contei uma testemunha aqui, desses dias, que eu estava olhando para Deus, para Deus me abençoar no meu serviço, né? Para que eu fosse subir de cargo. E eu consegui subir de cargo, foi muito além do que eu imaginava também. E eu comecei a orar, Deus, eu falei, Deus, e agora eu quero um carro, eu quero um carro. E aí, quando foi esses dias, eu fui na concessionária, olhei um, olhei outro, aí eu vi esse, me apaixonei. E eu tinha falado para Deus, Deus, eu quero um ser com um teto um pouquinho alto, para mim poder carregar mais irmão, né? Colocar três atrás, ainda coloca mais alguém, se não colocou outro, né? Aí eu falei assim, Deus, se for a tua vontade, vai dar certo. Aí eu fui lá, deu certo, está aí na frente, pela glória de Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque aos meus olhos era impossível, mas Deus, ele torna o impossível, impossível. Eu tinha me deixado ali na esquina, mas o Fabiano pegou a chave, colocou aqui na frente, o Fabiano, uma vez, né? E é isso, irmãos, e quando eu estava lá na concessionária, meu padrasto falou assim, você não vai tirar esse carro daqui enquanto não tiver seguro. Aí eu falei, ô meu Deus, aí ficou lá, eu correndo atrás do seguro, consegui fazer o seguro, tirei de lá já com o seguro tudo certinho. E aí a moça falou assim, ó, a primeira parcela do seguro já é para sete dias. Aí eu falei, ô, você já não tem uma gira nenhuma, eu vou pagar a primeira parcela em sete dias, porque eu achei que era para depois de um mês. E aí chegou o dia de pagar o seguro, depois de sete dias, e eu estava com o dinheiro do dízimo, eu falei assim, eu não vou roubar o senhor nos dízimos e nas ofertas. Isso foi uma proposta desde 41, na virada do ano. Eu falei, Deus, não deixa que eu possa roubar o senhor nos dízimos e ofertas. Eu falei, eu não vou mexer no meu dízimo. Aí eu dizimei ao senhor, era para eu pagar no dia 22, no dia 21, eu queria que eu dizimei. E a menina me mandou mensagem, esse dia falando para mim assim, ó, não vai ser mais daqui a sete dias, você vai pagar só no final do mês e agora. Eu falei, ufa, agora é Deus. Eu só recebo dia 30, né, e eu tenho a glória de que é a Deus, porque o senhor, ele cuida, né. E é isso. E é isso. Obrigada pela sua bênção. É isso, amém. Obrigada pela sua bênção. Obrigada pela sua bênção. Obrigada pela sua bênção. Obrigada pela sua bênção.